Fala galera, Alvo na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E os galerinha estão aqui, andando de barco aqui, mais um pedal, pedra ali atrás Eu vou dar uma curva aqui que eu vou esperar ele lá, se eu vim gravar, fazer a apresentação pra vocês Lá vem ele aí, bora, bora Bora, bora, bora galera Esse é o vídeo especial Bolon Natal, velho E fica o vídeo bem Não tá lento na nave Hoje é dia de comemorar Tira foto, tamposta no Face Só pros bico ver como que nóis tá Se não gostar, só respeitar E na voz é o menino do Vral Então vai segurando Que o José Porba passa mal Esse fim de ano Tá sensacional Faz um bololô Na virada do Natal Já é Natal? Tira a placa, retrovisor Escapamento, deixa só o cano Se não gostar, se barulhou Então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador Então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só Pá, pá, bololô Tira a placa, retrovisor Escapamento, deixa só o cano Se não gostar, se barulhou Então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador Então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só Pá, pá, bololô 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 Esse é o bololô do Natal Esse é o verdadeiro Esse é o verdadeiro Tá sensacional Faz um bololô Na virada do Natal Hã? Natal? Tira pra cá Se não gostar, se barulhou Então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador Então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só Pá, pá, bololô Se não gostar, se barulhou Então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador Então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só Pá, bololô Bololô Deixa o tag lá E valeu E fui Pá, bololô Pá, bololô Talento na nave Hoje é dia de comemorar Tira foto, não posso no peixe Só pros bico ver como que nóis tá Se não gostar, só respeitar E na voz é o menino do brau Então vai segurando Que hoje cê é porba, passa mal Já é Natal? Tira pra cá Retrovisor Escapamento, deixa só o cano Se não gostar, se barulhou Então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador Então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só Pá, pá, bololô Tira pra cá Retrovisor Escapamento, deixa só o cano Se não gostar de barulho Então hoje cê vai segurando Os menino, tá embaçador Então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só Pá, pá, bololô Pá, pá, bololô Acelera forte, corta na embreagem Então chamar no peito Que a XR foda Cabe enrolado Pega o encorte Pá, peda xếu Cabe enrolada Tchau.